Olá estudantes da primeira série do Ensino Médio. Neste vídeo vamos falar sobre conceito e definição de empirismo. E aí, você sabe o que é empirismo? Já ouviu falar nessa palavra? Qual é o oposto de empirismo no pensamento filosófico? Bom, quando a gente não sabe o significado de uma palavra, o que a gente faz? Busca isso no dicionário, né? Então vamos ver o sentido de empirismo no dicionário. Então, de acordo com o dicionário, empirismo é a doutrina filosófica que afirma ser o conhecimento resultado da experiência, restringindo-se ao que pode ser aprendido através dos sentidos ou o comportamento da pessoa que se pauta em conhecimentos de ordem prática. Então, temos aí uma primeira definição de empirismo. Então, é importante a gente entender que o empirismo é uma corrente filosófica que vem da chamada epistemologia, a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento vai pensar, perguntar questões como o que é possível conhecer, qual é a origem do nosso conhecimento, qual é o critério de certeza para saber se o conhecimento é verdadeiro. Então, essas são questões que vão preocupar muitos filósofos ao longo da história da filosofia. E duas correntes acabam se destacando. Então, temos duas correntes, o empirismo e o racionalismo que acabam respondendo a essas questões de formas bastante diferentes. Vamos ver neste quadro? Então, empirismo vem do grego empiria, que significa a experiência, enquanto o racionalismo vem do latim racio, que significa razão. Para os empiristas, a fonte primeira do conhecimento é a experiência sensível, enquanto para os racionalistas, a fonte primeira do conhecimento é a razão, o pensamento. Como filósofos e empiristas de destaque, nós temos Francis Bacon, David Hume, John Locke, George Berkeley, Hobbes e filósofos de destaque do racionalismo, René Descartes, esse é o mais conhecido, porque ele é considerado o pai do racionalismo moderno, Spinoza e Leibniz. Essa corrente pode ser expressa aqui justamente nessas duas imagens. Então, temos aqui essa imagem que vai representar o empirismo, conhecimento começa naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço, naquilo que eu sinto, naquilo que eu experimento empiricamente do mundo. E para o racionalismo, começa aqui, justamente na nossa capacidade racional, ponto de partida do conhecimento seria a razão. Vejam só as origens dessas questões filosóficas. Então, a epistemologia, a teoria do conhecimento, começa já na Antiguidade Clássica. Então, na Antiguidade Clássica, nós temos sim correntes opostas aí, defendendo a fonte, a origem do nosso conhecimento. Obviamente, esses conceitos de empirismo, racionalismo, eles vão se consolidar só na modernidade, mas é possível sim dizer que já na Antiguidade Clássica existia aí uma oposição entre razão, as ideias do Platão e a realidade defendida pelo Aristóteles. Vejam só essa imagem aqui. Então, temos o afresco Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, um pintor renascentista muito importante. Lá no centro da imagem, com uma túnica alaranjada, nós temos a figura de Platão. Platão aponta para cima, representando que o conhecimento está no mundo inteligível, nas ideias. Enquanto o Aristóteles aponta para baixo, representando que o conhecimento pode ser obtido na observação da natureza. Bem interessante aí, essa obra muito conhecida representa a Escola de Platão, a Academia de Atenas de Platão. Mas é apenas na modernidade que essas duas correntes, empirismo e racionalismo, vão se consolidar. A modernidade é esse período que vai do Renascimento até o Iluminismo, marca de oposições, distinções, transformações muito importantes. O antropocentrismo, o cientificismo, a distinção entre filosofia e ciência. Então, o empirismo entra dentro de todos esses debates, defendendo justamente essa oposição com a ideia de que o conhecimento parte da razão. E as primeiras experiências, as primeiras pesquisas empiristas, começam já aqui na Universidade de Oxford. Então, diferenças entre percepção e sensação. Sensação, a forma como as coisas nos atingem e a percepção, essa ideia totalizante, uma síntese que nós temos de tudo aquilo que nós podemos perceber do mundo. Então, neste vídeo, nós falamos sobre o empirismo. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Tchau, tchau!